Eu estou agora instalando a internet aqui, papainho. É a minha área aqui, a área da tecnologia. Agora a pessoa está demorando a ligar lá embaixo. E o sol aqui está castigando, mas é bom demais. Pense na coisa boa, porque o trijô é muito e hoje tem sol com força para desenvolver bem a plantação, né? Que é de laranja, de milho. Né? Deus é perfeito. A internet vem daqui a pouco. Pouco tem. Pouco tem.